Esse é o verdadeiro corno coletivo. Desça, desça, pra quê? O homem já levou a ponta, já descobriu. Acabou! Vai chorar, vai pra casa. Procura outra, né? Eu inventei procurar confusão. Ah, se quer, é muito fácil você não tá na... É, realmente, eu não quero sentir na pele. Eu tenho medo, né? Duas coisas que o homem tem muito medo quando você toca no assunto o homem se arrepia, né? Uma, impotência sexual e a outra é chifre. Gaia, traição. Você fica, meu Jesus. Deus nos livre. Mas eu quero dizer pra você. Você. É você mesmo. Você já levou um chifre, não já? Já levou uma ponta? Você já foi traído, não já? Não? Tem certeza? Saiba que ser corno, levar um chifre, uma ponta, é igual com o sócio. Um dia você vai ser contemplado. Aquele caso da moça que você viu, que se passou por enfermeira e irmã da jovem assassinada, acreditem, ela cortou o cabelo da moça pra fazer um mega hair. é muita podridão, não é? Cortou o cabelo da pessoa morta pra fazer um mega hair. Outra. Sabe por que a moça morreu? Porque estava do lado de uma amiga. Ela, a amiga que era pra ter morrido, que era pra estar prestes a ser assassinada, ela foi confundida. Por isso que eu digo a você, me diz quem são teus amigos, que eu te diria o teu futuro. Eu vou repetir a pergunta. Quem são teus amigos? Pra que eu possa dizer o teu futuro. E não precisa alemão, não precisa ser, sabe, não precisa ser cigano, não precisa... Ah, faz, faz, faz. Sabendo quem são teus amigos, eu digo o teu futuro. Você anda com vagabundo, vai acabar mal. Mas o vagabundo é ele, Siqueira. Não é você estar com ele. É o caso dessa moça, que morreu de graça. Por nada. Só porque estava com uma vagabunda. Então, se você anda com vagabundo, saiba que um dia, você vai se dar mal. Quer ver uma coisa simples que acontece? Pega uma carona num carro do maconheiro. Pega uma carona. No dia que a Blitz parar, que sentiu o fedor da maconha, porque o maconheiro, ele não sente mais o cheiro. É igual ao que fuma cigarro. Você não sente. Você não acha que não está fedendo. Mas o fumante, ele fede. Cabelo, roupa, unha. Tudo dele fede. Não é? O suor, tal, enfim. Então, você, que pega uma carona num carro de maconheiro, no dia que a Blitz parar, e achar um cigarrinho ou dois, enquanto for liberado. Enquanto for liberado, beleza, tal. Você vai para a cadeia, vai para a delegacia. O que? Você vai. E vai ter que esperar lá um pouquinho até provar que você não tem nada a ver. E até lá acontecer, até isso acontecer, para você provar que não tem nada a ver, você já tem deixado sua mãe desesperada, seu pai, sua esposa, quem, quem, todo mundo vai chegar na porta da delegacia, olha, ele é trabalhador, ele nunca fumou maconha, ele nunca... Mas você estava num carro com um cara que... já era avisado. E aí? Vai dar certo para você? Ah, isso não vai acontecer não com a... Você está certo. É o que eu sempre faço. Eu não discuto com um doido, né? Doido, se você disser a ele, ele é ladrão, viu? Ele é assassino, viu? Ele é maconha. Esse cara não acredita. Então eu vou fazer o quê? Eu digo...